E a Carla Zambelli não se aguentou de tanta inveja e teve que ir para as redes sociais criticar Janjinha É muita inveja para uma pessoa só, ela teve que jogar, destilar seu veneno nas redes sociais Bora ver o vídeo aí, que preocupou e que deixou a Carla Zambelli assim, né vozinha? Bora ver o vídeo A galera da direita já está usando o motivo religioso nesse vídeo aí Enquanto isso, a Carla Zambelli chamou Janjinha de deslumbrada, deixa ela ser feliz E sabe qual o desespero todinho da direita? Porque para onde Lula vai, Janjinha vai com ele Já a terceira dama só queria andar sozinha, ela para um lado e o príncipe das trevas para o outro, né? Por qual motivo? Então isso a direita não aguenta e a inveja é grande e a Vivi adora Já a terceira dama só queria andar sozinha, né?